O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galera do segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo. E hoje nós vamos utilizar a calculadora para nos ajudar aqui nos cálculos, tá bom? E olha, eu não estou sozinha para essa aula. Quem está comigo? Professora Joyce, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom dia, galera do segundo ano. Estão todos convidados aí a dar continuidade na sequência 2 do Aprender Sempre. Quem tiver o material, já pegue, separe aí com caderno, lápis e borracha. Quem tiver uma calculadora, que vai ser importante para essa aula. Quem não tiver, também acompanhe que será muito importante depois quando você receber o material, né professora? Exatamente. E um ótimo dia a todos vocês. Olha, muita gente aí no chat já nos cumprimentando, dando um bom dia. A professora Sandra aí da Escola Indiana sempre conosco. E muito bom tê-los conosco, viu? Que vocês possam reportar também a fala dos alunos, para que a gente possa interagir aí de uma forma bem bacana. Vamos pedir então para o oráculo colocar na tela a nossa habilidade de hoje? Vamos lá? Olha só, cálculo mental e o uso da calculadora. Isso mesmo. Continuamos aí na sequência didática. A 2, não é? Números, coleções, operações e geometria. Essa já é a quinta aula da sequência. Estamos nós aqui com a habilidade EF02, MA05. 05, que diz respeito a construir fatos básicos da adição e da subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. Ah, então hoje nós vamos trabalhar aí com a adição e com a subtração. Pensando no cálculo mental e também no cálculo escrito. E sabe, Prô, nós vamos comprovar aí esse nosso cálculo mental por meio desse instrumento aqui, que muitos de vocês têm em casa, que é a calculadora. Olha só. Será que todos os estudantes sabem utilizar a calculadora? Olha só. Hoje nós vamos aprender um pouquinho. Os números têm do 0 até o 9, todas as unidades, todas as operações, olha quantas. Temos aqui a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão também. E aqui o sinalzinho, aquele símbolo matemático que nós já utilizamos aqui muito nas aulas, que é o sinal de igual. Por exemplo, Prô, vamos dar um exemplo aqui na nossa calculadora? Se colocarmos aqui 5 mais 5, quanto será que vai dar? Vamos apertar o sinal de igual para saber o resultado? Olha só. 10. Que fácil, não é? Que fácil. Muito bom. Lembrando que nós precisamos aí do cálculo mental, mas na calculadora nós podemos conferir se esse cálculo está correto, ok? Se vocês não tiverem aí uma calculadora em casa, a calculadora também está presente no nosso celular. Isso mesmo. Em todos os celulares existe aí uma calculadora que pode ser também utilizada para conferência, tá bom? Então, vamos aí para a nossa próxima tela e vamos pensar nas reflexões que vamos fazer a respeito desta aula, a respeito do tema proposto. Vamos lá? Olha só que imagem interessante. Alguém aí já deve estar falando, ah, é um sapo. Ah, mas esse é bonitinho. Mas vamos atentar para o que está a mais aí na imagem. Olha só. Ele está segurando ali uma pilha de papéis, de livros e sobre todos eles temos ali uma calculadora, não é mesmo? Olha aqui. Olha só. Muito bem. E temos algumas operações aí. Temos alguns sinais matemáticos, temos o sinal da subtração, da adição, o sinal de igual e alguns números também, não é? Que nós podemos fazer aí diversos cálculos. Isso mesmo. Esse sapinho está bem atarefado, não é, professora? Exatamente. Olha. Realmente ele está bem atarefado. Mas vamos aí, então, já passar para a nossa... Para a nossa síntese, digamos assim, pensando no que vamos aprender nesta aula. Vamos lá? O que nós vamos aprender nesta aula, que tem o título de cálculo mental e o uso da calculadora? Vamos ver? Olha só. Hum, a calculadora não poderia faltar, não é mesmo? Então, nesta aula, nós vamos aprender a utilizar a calculadora para conferir o resultado de cálculo mental. Isso mesmo, olha só. Nós podemos fazer o cálculo mental, não é? Mas através da calculadora, nós podemos conferir se ele de fato está correto. Então, vamos passar aí para mais uma tela e já vamos para as nossas atividades? Sim, vamos sim. Nossa, e olha, eu vou mostrar para vocês aqui, a professora Joyce vai mostrar, que surgiu uma calculadora gigante. Olha que o oráculo trouxe aqui para nós. Dá só uma observada, olha só. Essa dá para visualizar bem. Sim, imensa esta. E nós temos aí o botãozinho do OFF, aqui nós desligamos a calculadora, tá bom? Então, quando vamos fazer um cálculo, crianças, nós precisamos colocar aí os números que nós vamos utilizar. Se nós vamos somar, por exemplo, o 7, nós apertamos o número, apertamos o sinal que nós queremos, se é mais ou menos, adição ou subtração, ou até multiplicação e divisão, que vocês aprenderão, que vocês aprenderão mais à frente. E aí, colocamos aqui também o sinal de igual. Quando nós fazemos isso, o resultado aparece, como nós vimos aqui no cálculo de 5 mais 5, ok? Então, uma vez que já vimos como fazer uso da calculadora, vamos aí para as nossas atividades? E aí, estão preparados para os desafios? Muito bom, então vamos lá. A primeira atividade diz assim, Roberta, vocês se lembram aí dos nossos personagens da sequência didática, não é? Hoje nós estamos aqui com a Roberta, essa garotinha aqui, e o Tiago. Olha lá. Roberta propôs para Tiago fazer por cálculo mental, olha lá, algumas operações. Ela vai conferir o resultado com a sua nova calculadora. E vocês aí em casa, vocês já utilizaram também a calculadora nas atividades? Vocês fazem uso dela, os professores também certamente já trabalharam alguma atividade com vocês, não é? Que envolvesse aí o uso da calculadora, não é mesmo? Então, vocês já devem estar aí um pouco familiarizados com ela, certo? Então, vamos ver qual foi o desafio, não é, professora Joyce? Que a Roberta propôs ali ao Tiago? Muito importante realizar sempre o cálculo mental primeiro, principalmente quando os números forem pequenos, né, para se exercitar, e depois podemos conferir na calculadora. Esse é o objetivo, não é, professora? Sim, a calculadora é apenas para conferência. Olha, nada de ser espertinho e já fazer direto na calculadora, hein? Você primeiro tem que pensar sobre aquela operação, fazer pelo cálculo mental e depois só conferir. Combinado? Então, vamos lá. Vamos ajudar o Tiago conferindo os resultados? Ou o resultado aí de cada operação? Então, nós temos uma primeira operação. E antes de nós começarmos a fazer, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o quadro numérico. Porque o quadro numérico, ele também nos ajuda, ele serve ali como um apoio para que os estudantes possam pensar aí no resultado desta operação. Não é na soma ou na subtração, como aparece ali para nós, mas o quadro numérico, ele nos apoia nessas operações, não é mesmo? Então, vamos aqui só observar. Nós temos aqui um quadro numérico de 0 a 99. E quando nós observamos a forma que os números estão dispostos, nós percebemos, como já vimos numa aula anterior, que o próximo número é sempre um a mais que esse. Por exemplo, se eu tenho aqui... Eu tenho aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se eu pegar aqui o número 4 e pensar aí em uma operação, 4 mais 1, quanto vai dar? 4 mais 1, isso mesmo, é igual a 5. A Propat ali colocou para nós, olha. Então, sempre que eu acrescento mais 1, vai ser o próximo número. Por exemplo, se for 54 mais 1, 55. Quando eu acrescento mais 1, sempre eu tenho o próximo número aí da sequência. Quando eu retiro mais 1, quando eu diminuo 1, eu tenho o número anterior. Por exemplo, 54 menos 1 é igual a 53. É o que vem antes do 54. 54 mais 1 é igual a 55, que é o número que vem depois. Simples, não é? Muito bem. Então, agora nós vamos pensar em todas essas habilidades que já temos, que já aprendemos, que já estudamos. E vamos resolver aqui esses fatos básicos. Ou melhor... Ou melhor, resolver aqui essas operações, não é? Vamos lá, então? Nós temos aqui o número 8. E nós temos um sinalzinho aí. Vocês recordam dele? Esse é o sinal da adição. Então, quer dizer que eu vou juntar ou acrescentar outro número. Nesse caso, o número 9. Como que eu posso fazer por cálculo mental? 8 mais 9. Bom, tem um número aí que está bem pertinho da dezena, não é? Que é o número 9. O número 8 não é o mesmo que 7 mais 1? Isso. Então, isso quer dizer que, se eu pegar aqui o 9 mais o 1, eu tenho 10. 9 mais 1 dá 10. 10 mais 7, 17. Logo, eu percebo que 8 mais 9 é igual a 17. Hum, será que está certo? Vamos fazer o seguinte, vamos resolver todos. Sim. E aí, nós conferimos na calculadora para ver se a nossa resolução aí está correta. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse aqui já está muito fácil. Temos duas parcelas iguais. Vocês se lembram? Dá até aquele ar de multiplicar, não é? Sim. Porque é a soma de duas parcelas iguais. 4 mais 4. Quanto dá? 8. Olha só a prova que eu vivi aí participando. Muito bom. E 3 mais 3? Ah, ficou muito fácil, não é? Também é a soma de duas parcelas iguais. 3 mais 3 é igual a 6. Agora, nós temos aqui algumas subtrações. Observem este sinal. Olha só. Agora, eu estou não mais acrescentando, e sim retirando. Eu tinha 8 unidades e retirei, ou subtraí, 7. Vocês se lembram lá do quadro numérico que nós fomos? Se eu tirei uma, ou melhor, se eu tirei 7, que é o anterior, quantas eu tirei? Olha só, várias estratégias do 7 para chegar no 8. Quanto que falta? Isso. Eu tirei 7 e aí só sobrou uma. Não é mesmo? Olha lá. 8 menos 7 é igual a 1, porque o 8 é o próximo número da sequência. Então, 7 mais 1 é igual a 8. E 7 menos 3? Quanto que dá? Eu tinha 7. Tirei 3. Posso usar diversas estratégias, não é? Isso mesmo, vai dar 4. Eu posso pensar no 3 e ir contando até chegar no 7. Ou eu posso pensar no 7 e tirar ali do 7, 3. Eu percebo que tem 4. E 8 menos 4? Quanto dá? Também ficou fácil, porque se 4 mais 4 é 8, então 8 menos 4 é 4. Olha aqui. Muito bom. Agora, chegou a hora da verdade. Nós vamos precisar conferir aí na calculadora. Não é mesmo? Então, vamos lá. Primeiro, 9. 8 mais 9. 8 mais 9. Vamos fazer aqui? Vamos aqui. Isso. 8 mais 9. 9. Apertando agora o sinal de igual. Sinal de igual. Isso, olha lá. 17. Muito bem, validada aqui a nossa soma. E 4 mais 4, professora? Vamos lá. Vamos conferir se 4 mais 4 é igual a 8? Então, eu vou limpar essa operação, né? Isso. Para isso, tem esse botãozinho. Então, vamos lá no 4 mais 4. 4 mais 4 é igual a 8. Muito bem. Validamos esse também. E 3 mais 3? Será que de fato é 6? Vamos limpar a operação anterior. 3 mais 3 é igual a 6. Muito bom. Olha, vocês estão de parabéns. E as nossas operações aqui estão corretíssimas. Pronto, agora nós vamos para a subtração. Subtração. É 8 menos 7. Então, vamos 8, vamos apertar o sinal da subtração, menos 7 e o igual. Isso, igual a 1. Muito bom. E agora, 7 menos 3? 7 menos 3. Igual a 4. Muito bem. E o 8 menos o 4? Sempre lembrando aí de limpar a operação anterior, não é? Menos 4. 4. É igual a 4. Isso mesmo. Muito bom. Perceberam como a calculadora nos ajuda aí a conferir se de fato os nossos cálculos estão corretos? Excelente. Então, vamos dar continuidade. Opa. Voltando 1. Agora, nós vamos escolher aí alguns números para resolvermos, utilizando a adição. Primeiro por cálculo mental e depois com o uso de uma calculadora. E então, vamos verificar o resultado, ok? Sim. Vamos lá? Qual número nós podemos fazer? Olha, a professora já colocou 7 mais... Vão dando sugestões aí e depois a gente faz o resultado, né professora? Isso. 7 mais 4. Vamos aí, aguardando os estudantes. 5 mais 4. Eles também sugeriram, professora. 5 mais 4. 9 mais 6. Isso. 9 mais 6. 6 mais 5. Uhum. 6 mais 5. 5 mais 3. 5 mais 3. E 8 mais 4. E 8 mais 4. Ok. Vamos agora fazer essas continhas aí, utilizando o cálculo mental? Olha só, nós temos aqui o 7 e temos o número 4. Como nós podemos pensar? Se o 4 é o mesmo que 3 mais 1, 7 mais 3 é 10. 10 mais 1, 11. Olha, o Miguel deu uma sugestão. Depois a gente pega mais sugestão, hein Miguel? Então, vamos dar atenção aí. 5 mais 4. Se aquele 4, ao invés de 4, se eu acrescentasse aqui mais 1, não ficaria 5 mais 5? Seria 10. Isso, daria 10. Então, é o mesmo que eu pegar o 10 e tirar 1. 10 menos 1 é igual a 9. Isso mesmo. Professora Cristina falou para a gente frisar bem que a calculadora é somente para a conferência. A professora Genoveva falou isso. Isso mesmo. Nós precisamos primeiro pensar sobre a operação, não é? E resolvermos ali através do cálculo mental. Porque vocês são super capazes, hein? Então, vamos lá. 9 mais 6. Esse 6 também, nós não podemos pensar nele como 5 mais 1? Então, se esse 6 é o mesmo que 5 mais 1, eu posso pegar esse 9 mais 1, que é 10, e mais 5, 15. Olha só. Muito bom. E 6 mais 5? Olha, aqui nós podemos tirar 1, não é? O 6 não é 5 mais 1? E se fosse, então, 5 mais 5, não daria 10? Aí, eu acrescento mais 1. Então, eu fico novamente com 11. Vejam. 7 mais 4 e 6 mais 5 são operações equivalentes. Elas têm ali o mesmo resultado. E 5 mais 3, quanto dá? Isso é fácil. Pode ir contando, imaginando a reta numérica, né? Isso mesmo. Para você dar outra estratégia. Isso. Eu tenho 5, conto mais 3, eu chego lá no número 8. E uma outra estratégia é observar também o quadro numérico, não é mesmo? E 8 mais 4? Para eu fechar aí uma dezena completa, eu preciso de? 2. 2. E o 4? É 2 mais 2. Muito bem. Então, 8 mais 2 é 10. E mais 2? 12. Excelente. Vamos conferir, então? Nós percebemos que a calculadora, ela nos dá aí o resultado certinho. Depois, nós temos algumas subtrações, hein? Eu não sei se a gente já faz a subtração. Vamos conferir esse primeiro. Vamos conferir, é rapidinho. 7 mais 4, então. Isso. 7 mais 4. Lembrando de apertar o igual, igual 11. Muito bom. Ok. 5 mais 4, Prô? Vou limpar 5 mais 4, igual... A 9, exatamente. E 9 mais 6? 9 mais 6, igual... A 15. Isso mesmo. 6 mais 5 agora, Prô? Limpar 6 mais 5, igual... A 11. E 5 mais 8? 5 mais 8, igual... A 3... Desculpa, 5 mais 3, é igual a 8. Eu já coloquei até certo ali. 5 mais 3. Isso. Igual a 8, isso mesmo. E 8 mais 4, quanto que vai dar? Vocês estão conseguindo acompanhar aí em casa, alunos? Olha, o Gabriel está acertando todas as respostas. Parabéns, Gabriel. Muito bom. Somente conferência, hein? Isso. Fazendo a conferência e fazendo aí o uso da calculadora, o manuseio, não é? Para facilitar até naquelas operações com números maiores. Não é mesmo? Então, vamos lá para a próxima. Foram as adições agora. Nós temos aí as subtrações. Vocês nos sugerem aí novos números. Vamos começar com 20 menos 10? Vamos aí. E aí, o Miguel que tinha sugerido, não deu para pegar o número dele. Vamos aí. Qual que é o número que o Miguel vai sugerir? Pode sugerir novamente, Miguel. Isso. Olha, Júlia, Letícia, Maria, Luísa participando. Cadê as sugestões dos alunos? Isso mesmo. Vamos lá. Agora, para as subtrações. O Miguel sugeriu 9 menos 3. A professora Ana Paula falou. 9 menos 3. O que mais que a gente pode colocar aqui? Olha só. 13. Vamos ver. Menos 3. Lembrando que é processo de recuperação, então tem que ser números menores mesmo. Isso. 8 menos 7. 8 menos 7. Prontinho aqui. Então, vamos resolver, não é? Isso. Se nós temos 20, esse aqui também está fácil. Está fácil, hein, professora? Temos 2 dezenas. Tiramos 1 dezena. Ficamos apenas com 1 dezena, que é o mesmo que 10. E agora, eu tenho 7. Tiro 2. Fico com 5. Muito bem. 8. Tiro 4. Lembrando que 4 mais 4 é 8. Eu tirei metade e fiquei com a outra metade, que é 4. 9 menos 3 é igual a 6. Muito bem. E olha esse também que fácil. Parece que o número é maior, mas fica muito simples. 13 menos 3. Aqui eu tenho uma dezena e 3 unidades. Tirei as 3 unidades, fiquei com uma dezena. 10, isso mesmo. E agora, 8 menos 7. Vocês se lembram? O número anterior é o 7, então eu só tirei 1. Muito bem. Vamos conferir então, Prô? Olha só. Os alunos responderam. Vamos conferir aí na calculadora. Então, 20 é o 2 e o 0, menos 10, que é o 1 e o 0. Isso. Igual, deu 10. Muito bom. 7 menos 2. 7 menos 2, igual a 5. Excelente. E 8 menos 4? 8 menos 4. 4. Muito bom. 9 menos 3. 9 menos 3. 6. 6. 6, isso mesmo. 13 menos 3. Vamos aí. 13 menos 3. Igual a 10. Lembrando que quando os números tiverem dezena e unidade, vou ter que apertar dois números seguidos, né? Exatamente. Agora... 8 menos 7, para finalizarmos aí. 8 menos 7. 1. Muito bom. E a aula passou rápido, hein, professora? Passou e nós já vamos lá para a nossa síntese retomada. Olha só. Vocês gostaram aí de trabalhar com a calculadora? Com a calculadora? A professora até engasgou. Hoje nós aprendemos a construir fatos básicos da adição e da subtração. E utilizá-los no cálculo mental ou escrito, não é mesmo? Fazendo uso aí da calculadora. E vamos deixar também o nosso formulário, para que vocês avaliem a nossa aula. E olha só, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós ainda teremos mais algumas aulas hoje, tá bom? Então, continuem aí conosco. E que vocês possam, sim, alunos, fazerem uso da calculadora apenas para a conferência. Não é reforçando aqui o que nós já falamos, o que as professoras citaram, para que vocês possam primeiro pensar sobre o cálculo, resolvê-lo mentalmente e aí, então, partirem para a calculadora para fazer a conferência, tá bom? Um grande abraço e até já. Beijão, segundo ano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.